Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você esse aplique aqui ó, super lindo Aplique Pet, tema Pai, Dia dos Pais e tema Dia das Mães Olha só que legal, olha que perfeição nessa faca Olha aí, que bacana E vai o coração do kit Então são três facas Nessas medidas aqui ó Que vocês estão vendo no vídeo Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram Se você seguir, todos os dias você vai receber lançamentos, ideias novas aí de coisas interessantes para se fazer com facas Não esquece de deixar aquela curtida, aquele joinha pra incentivar a gente sempre tá colocando coisas novas no canal e no Instagram A Masterfield agradece a sua audiência E aí A Masterfield agradece a sua audiência